O pedal dos Pebas de hoje, dia 25 de novembro de 2017, é na Orla Norte de Porto Seguro, sentido a coroa vermelha, a cabralha, um pedazinho dos Pebas para você hoje, conferir aí, olha só, que visual, curta aí essa maravilha, curta aí essa criação de Deus, é um paraíso, hum, parabéns, botei um pouquinho desse pedal super gostoso, na Orla, na beira da praia, mudando, claro, de clima, mudando de paisagem para você, eu, animal Santos, com o pedal dos Pebas. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus 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 Deus